Espera que compramos com o nosso dever, por nós próprios, com honra e que nunca envergonhemos a nossa fé, nossas famílias ou nossos camaradas. Oração de policiais que precisam combater a violência de uma forma muito ríspida. Seguinte, matéria super especial com BOP, Batalhão de Operações Especiais, Faca na Caveira. O BOP surgiu no Brasil há 40 anos. Ficou bastante conhecido com o filme Tropa de Elite. As intervenções em favelas mostradas na ficção ganharam destaque no mundo inteiro. Em Goiás, o Batalhão de Operações Especiais é bastante jovem. Foi criado há apenas 3 anos. O grupo de elite da PM está preparado para ações policiais que envolvem reféns, bombas, buscas de criminosos e entradas em presídios durante rebeliões. Olimpíadas de 2016. Todos os olhos voltados para o nosso país. E esse brinquedinho que eu lhes apresento estava lá. Pronto para agir em qualquer situação de ameaça-bomba. Brinquedinho que foi doado ao BOP goiano e agora faz parte do que nós temos de mais moderno na luta contra o crime. Sargento Queluz, 15 anos de polícia militar, 5 anos no BOP. E é ele aqui o responsável, como anusear o robô. Robô que acaba de chegar exatamente uma semaninha, 1 milhão. Mostra aqui, Jaraguá, por gentileza. 1 milhão e 300 mil reais de origem canadense. O sargento vai explicar um pouquinho o que esse monstro pode fazer na atuação, por exemplo, no combate ali a um explosivo. Bom, a gente utiliza esse robô para não aproximar do explosivo quando o localiza. Ele é enviado no lugar do técnico para não ter que aproximar. Ele faz a remoção do artefato e manuseia, deixa no lugar seguro para possível desativação e destruição posteriormente. Simulamos um explosivo deixado embaixo de um carro. A uma distância de aproximadamente 100 metros, o policial militar habilitado a guiar o robô leva a máquina na direção da bomba. Garras de aço capturam o artefato, tirando do policial o perigo em ter que manusear o explosivo. Nessa outra simulação, uma bomba é deixada dentro de uma mochila. Para o cidadão comum, uma mochila qualquer, esquecida por algum distraído. Para o BOP, uma ameaça que precisa ser checada imediatamente. Preste atenção nessa placa preta. Ela foi colocada ali pelo robô. Nada mais é que um equipamento de raio-x, que colocado nessa posição, vai possibilitar aos policiais analisarem de longe o artefato que existe dentro da mochila. As imagens captadas pelo raio-x vão direto para este computador. Os homens do BOP aproximam a imagem, e sim, algo que se assemelha a uma bomba é encontrado. Raio-x apostos, imagem sendo assistida em tempo real. Nesse momento a gente percebe lá dentro da mochila o explosivo. Sim, diante do raio-x aqui, a imagem, a gente pode interpretar que a gente vê aqui um aparelho celular, que a gente deduz uma grande possibilidade de um acionamento remoto, né? A gente pode ver outros aparatos eletrônicos, que também elevam o grau de suspeição. A gente pode ver fiação, até mesmo aparelhos aqui, igual tesouras. A gente vê aqui uma espécie, dá para subentender, que pode ser até uma munição. Sargento, essa mochila vai ser destruída? Sim, agora a gente vai entrar com as contramedidas, né? E fazer de forma mínima uma explosão, uma contramedida lá, para destruir esse material, para inutilizar. Mochila checada. Numa situação verdadeira, o robô sai de cena e entra em ação o homem-bomba, conhecido no BOP como explosivista. Mas o perigo é real para o explosivista. Na nossa simulação, a bomba não explodiu. Na realidade, se o artefato explode, dificilmente o policial militar vai sobreviver. O exemplo foi mostrado no filme norte-americano Guerra ao Terror. O explosivista tenta desarmar a bomba, mas nada sai como planejado e ele morre. Olha, já está uma agonia terrível aqui. Realmente, a pessoa tem que estar muito preparada, muito preparada. Eu estou, sei lá, 2, 3 minutos com essa roupa e não coloquei ainda o capacete. Deixa eu ver esse peso aqui. Meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta desse capacete não. Mas, ó, são 52 quilos a vestimenta inteira. São placas também por toda a roupa para evitar que tiros atinjam o policial do BOP. O policial militar não morre se ele levar uma bala de fuzil nessa vestimenta. Mas, infelizmente, se houver uma grande explosão, ele vai morrer. A única coisa que vai ajudar é a preservar o corpo do policial militar para que seja feito um interno digno. Amistoso da seleção brasileira em Goiânia, em campo, Neymar e todas as estrelas que compõem o time, em meio à torcida e o calor do jogo, está ele, o atirador de elite. Nunca o mundo tinha ouvido falar tanto em franco-atiradores, quanto depois do filme Sniper americano. Das telas do cinema, direto para o campo de treinamento do BOP em Goiás. Sniper apostos, com o alvo na mira. Ao lado dele, o homem que chamamos de observador. O policial fica com o binóculo o tempo todo no alvo, dando precisão ao atirador e também garantindo a segurança do Sniper. O atirador, por sua vez, enxerga o alvo por uma luneta fixa no fuzil de origem alemã. Aqui, até a respiração precisa ser controlada para não prejudicar o disparo. Tiro perfeito, sem erros, sob uma chuva leve que não para de cair. Em meio a um som que assusta, eu recebo um desafio. Me perguntam se eu tenho coragem de segurar o alvo para o Sniper. Com receio, mas confiante, eu respondo que sim. E eles dizem, a primeira repórter do Brasil a ficar diante de um atirador. Gente, seguinte, quantas pessoas já fizeram isso na vida? Uma pessoa só fez isso? Tá viva, lógico, né? E ele falou o seguinte, que se eu ouvir o tiro, é porque eu tô viva, porque já atravessou. Porque o som do tiro, como é que é? A bala, o projétil, é mais rápido que o som. Gente, eu queria dizer que eu amo todos vocês, viu? Muito obrigada por tudo e sempre. Se eu voltar a gravar, que eu tô viva. De volta a uma das principais funções do BOP, explodir. Dessa vez, o explosivista colocou o artefato numa porta velha perfurada por balas, justamente para que possamos comparar o diâmetro dos tiros com o diâmetro que vai ser provocado pela explosão. Tudo pronto? Hora de estourar. Neto, chega mais. Você falou que era um buraquinho na porta. Isso. E destruiu a porta. A porta era fraca. A porta não era muito resistente. A gente pôde fazer a avaliação muito tranquila da proporção de um tiro para uma explosão. Não satisfeitos, os homens do BOP querem mais. Mostrar a nossa equipe o que é possível fazer. Um efeito chamado Fireball. Em português, bola de fogo. E eles repetem o desafio. Me perguntam se eu aceito ficar bem perto da explosão. Sem pensar duas vezes, mas com o coração disparado, eu aceito. Recebo as instruções do policial. Nós dois vamos acionar o artefato usando fios elétricos. A partir de agora, a nossa câmera não pode se aproximar muito, para que não mostre o que estamos fazendo. Exatamente para que criminosos não aprendam a fabricar um explosivo. Dois metros e meio de distância. Pouco para uma coragem que você precisa ter diante de um barulho tão assustador. O que é isso? É isso.